Árvore de Natal de São Vicente, litoral de São Paulo, 2018 Feita com material reciclável Tem enfeites ali, ó Esse também Tá preparado esse quiosque aí Olha a praça, perto do monumento Eles estão fazendo uns enfeites aí Tipo, presente de Natal com material reciclável também Mais enfeites Tudo com material reciclável Bem, acho que aí é a casinha de Papai Noel, né? Eu não sei também Olha o anjinho, olha a vela Tudo com material reciclável Tá bonito, né? Vamos chegar perto Olha aqui Ovelhinha simpática É a mais bonitinha Vamos ver Ela também é simpática, ó Mas a ovelhinha Fechou, hein? Você tá bonitinha Quem fez você caprichou Aqui eu acho que é a casa de Papai Noel Olha que gracinha, ó Lá atrás tem a praia Se tiver gente eu vou ter que desfocar, né? Outra árvore Opa Boneco de neve Olha, aqui é fundo de garrafa Não tinha percebido Olha essa casinha Que deve ser de Papai Noel Olha os passarinhos, ó Olha Material reciclável, ó Fundo de garrafa Olha a casinha lá dentro Olha, tá fechada Bonitinha, né? Olha que gracinha Olha Olha, tem uma foltrona É o marido dando risada Vai lá dentro E aí Olha o fundo com a hortinha, a lateral, olha os passarinhos aqui da praça. Aqui sempre teve um monte, né? Pronto, agora o outro lado da casinha de Papai Noel. Ah, que fofinha, né? Muito fofo. Fofo demais. Adorei, parabéns quem fez esse projeto, amei. Árvore na lateral e assim nos despedimos. Feliz Natal!